Ética e moral são dois termos muito parecidos, porém muito confundidos. Por terem similaridade, muitas pessoas assumem que o significado seja o mesmo. Embora sejam relacionados, têm origens bem distintas. Mas vamos ajudar você a entender a diferença entre ética e moral. Segundo Martin Heidegger, a palavra ética tem duas origens gregas. Etos, que significa jeito de ser, modo de ser e caráter. E etos, que significa costume, hábito. E deu origem à palavra moral, que veio do latim mos. Ética é uma parte da filosofia que busca o sentido de nossas ações. Se elas estão ajudando ou atrapalhando o ser humano de ser melhor humanamente. A ética nos ajuda a responder perguntas do tipo Eu quero, eu posso, eu devo. Se você percebe que fazer uma fofoca no trabalho não é legal, você difunde isso no seu dia a dia e procura agir de forma ética. Ou seja, não espalhando ou incentivando a fofoca. Pois, a fofoca atrapalha o ser humano, deixando as pessoas tristes. Já a moral é um conjunto de regras que são aplicadas ao nosso cotidiano. Essas regras orientam o indivíduo noteando suas ações, seus julgamentos sobre o que é certo e errado. Sabe o exemplo sobre a fofoca? Se muitas pessoas acreditam que fofocar não é legal, com o passar do tempo, isso vira um consenso e se estabelece que a prática de falar dos outros, principalmente no ambiente de trabalho, é imoral, por exemplo. Porém, a ética é a reflexão que busca entender o sentido das ações humanas em relação à realização do ser humano, enquanto a moral são os costumes, crenças, tabus e modos de pensar construídos por uma sociedade. Dessa forma, a ética questiona se os costumes, crenças, tabus, valores estão ajudando ou atrapalhando o ser humano de ser mais e mais humano. Em outras palavras, ética é reflexão, moral é obediência, ética é o princípio, moral é a conduta, ética é permanente, moral é temporal, ética é universal, moral é cultural, ética é teoria, moral é prática. Entenderam qual a diferença entre ética e moral? Sendo assim, podemos perceber que a ética tem mais a ver com a questão da reflexão autônoma do ser humano com os outros, enquanto a moral trabalha com o processo coletivo de afirmação do coletivo. Até a próxima!